Música Um quarto das mulheres negras que trabalham atuam como empregadas domésticas São também a maior parcela da população no mercado de trabalho informal Esses foram alguns dos dados apresentados no encontro do Fórum Permanente de Diálogo das Mulheres Negras que discutiu o impacto da branquitude na disparidade do mercado de trabalho para as mulheres negras Há uma série de demandas muito específicas das mulheres negras para ingressarem no mercado de trabalho Ainda ocupamos, mesmo sendo esse maior contingente populacional, maior contingente étnico, racial e de gênero da classe trabalhadora no estado do Rio de Janeiro, estamos na base da pirâmide recebemos em média 25% menos que os homens, ocupamos quase nunca os postos de maior remuneração no mercado de trabalho informal, então há muitos desafios A subsecretária de Cidadania e Economia Criativa de Niterói relatou que o padrão branco ainda é exigido no mercado de trabalho como por exemplo o alisamento de cabelos afro e que é preciso romper com estereótipos Nosso objetivo aqui é debater como o racismo impacta diretamente na ocupação dessas mulheres e quais mecanismos o estado do Rio de Janeiro pode construir para superar essa desigualdade A socióloga Andrea Lopes, professora da UniRio, apresentou uma série de dados sobre a atuação das mulheres negras no mercado de trabalho, afirmou que a desigualdade no Brasil passa por gênero e raça e que a única saída é a elaboração de políticas públicas que possam acabar com a reprodução da desigualdade Qual é a desproporção que existe entre o contingente de mulheres negras no Brasil e o quanto elas estão subrepresentadas no mercado de trabalho e como que isso é efeito de uma prática primeiro de desigualdade racial e que essa desigualdade racial é consequência de um processo histórico de construção de racismo no Brasil E talvez como conclusão, pensar um pouco em que políticas podem ser feitas de ação afirmativa Eu trabalho com a ação afirmativa, penso a ação afirmativa já há muito tempo e como é que isso pode ser direcionado para minimizar esses efeitos da desigualdade racial como nós pensamos em mulheres negras no mercado de trabalho